Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com experiências malucas Eu estou aqui galera com 10 pacotinhos de glitter e cada pacotinho desses tem 100 gramas Como temos 10, então temos 1 kg de glitter aqui Aí vocês perguntam, nossa velhote, mas o que você vai fazer com tanto glitter? Olha ali, estamos de volta com nossa piscina de gel E aí, associaram glitter com piscina de gel, jogar glitter na piscina de gel? Sim galera, nós iremos jogar 1 kg de glitter na nossa piscina de gel E vamos ver o que vai acontecer, será que vai virar uma piscina de gel brilhante? Não sei, vamos descobrir juntos Então se vocês estão curiosos para ver o que vai acontecer, deixa o seu like e comenta aí nos comentários Piscina de gel brilhante, beleza galera? Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo de jogos E se vocês gostam de jogos, eu aconselho vocês a se inscreverem lá, ok? Primeiro link da descrição Agora quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é o segundo link da descrição Lá eu posto fotos, vídeos, mando recado para os inscritos Lá eu gravo stories mostrando meu rosto, galera Quem tiver curiosidade de me conhecer, me segue lá E também não se esqueçam da caixa postal do Velhote Quem quiser enviar alguma coisa para o Velhote, o endereço da caixa postal está na descrição Beleza galera? Vou parar de falar e vamos começar o vídeo Primeiramente eu vou abrir todos os pacotes e colocar na piscina E o segundo passo é misturar tudo e ver o que acontece, vamos lá? Então vamos começar aqui colocando os pacotes de glitter na nossa piscina de gel Primeiro pacote galera, são 10 pacotes, vamos lá E aí, o que será que vai acontecer quando o glitter cair na piscina de gel? Será que ele vai afundar ou vai ficar tipo na superfície? Eu acho que vai ficar na superfície, vamos testar Glitter, olha galera, ficou na superfície, olha isso Vamos tentar cobrir todo o gel para depois a gente tentar misturar tudo Vamos lá, olha que legal, ele fica tipo na borda galera Completando aqui o nosso super piscina de gel brilhante Já colocamos um, agora vamos para o segundo galera Segundo pacote, vamos abrir e tentar cobrir a piscina de gel com glitter Uhul, olha isso galera, eu pensei que não ia dar Mas tipo, acho que vai ser fácil hein Completar essa piscina de gel com todos esses pacotinhos de glitter aqui Olha isso, já está quase na metade E agora que foram dois né Foram dois, primeiro eu vou completar assim a parte principal E depois essas falhas que tiverem aqui a gente completa com o resto que falta Eita, olha isso galera, aqui já me atrapalhei um pouco Mas não tem problema, caí um pouquinho aqui na piscina Mas já era para cair mesmo, então bora Vamos colocando aqui todo esse pacote Aqui galera, uou, está brilhando Nossa piscina de gel brilhante está sendo feita Aê, vamos para aqui As bordas galera, vamos abrir aqui mais um pacote Como sempre, velhote, desastrado né Vamos lá, aqui agora, nesse cantinho Aqui ó, no canto um pouco aqui Colocando todo o glitter aqui Cobrindo as partes verdes Para deixar tudo prateado Olha que legal Olha aí como é que já está galera Nossa piscina de gel brilhante Quase não dá para ver que é de gel né Continuando, vamos lá Vamos em busca da piscina de glitter Cheia assim, sem gel na superfície Porque depois a gente vai misturar né galera E vai virar tudo de gel Quero ver o que vai acontecer com essa mistura aqui ó Olha aí galera, está praticamente completa de glitter Já está praticamente cheia de glitter Vamos lá, mais um pacotinho aqui Vamos lá, vamos lá E o que vai acontecer quando misturarmos tudo galera O que vai acontecer, estou muito curioso Agora cobrindo as falhas aqui Para não deixar nenhuma parte verde Vamos ver se a gente consegue Eu espero que sim né Aqui, olha isso Olha aí, quase não dá para ver mais que tem glitter aí né Quase não dá para ver Vamos lá, mais um pacote Mais um pacote de glitter Deixa eu ver aqui no cantinho ó Ainda tem aqui Um pouquinho aqui 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 na frente Aqui também Ali Aqui um pouquinho Mais ali Olha isso Está ficando super legal Ainda faltam três pacotes Apenas três Vamos lá, mais um Mais um pacote de glitter Para a piscina de gel brilhante ficar pronta Vamos lá Jogando aqui No cantinho Aqui Aqui ainda tem Aqui Certo Aqui Nesse canto também Ainda tem Mas já está Fechando tudo Olha aí Forma aqui ó Uma parte assim ó E agora O que será isso? Vamos ter que cobrir também Mais um Ok Vamos lá Aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Espera aí galera Vamos lá Completando tudo E agora O último pacote galera O último pacote Para completar E aí Vamos ver Aqui no cantinho Mais um pouco Jogando ali 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 E pronto galera Finalizamos A nossa piscina de gel Com glitter A primeira parte Está feita Agora vamos para a segunda Que é a mais divertida E aí o que acontece Se a gente misturar Vamos ver galera Como é que está Olha aqui O glitter Está se mexendo Está se mexendo Galera Está se mexendo E agora Vamos ver Vou colocar minha mão aqui Na piscina de gel Ver o que acontece Aqui está só glitter Olha Olha aí como é que está Eita Tem gel aqui Vamos tentar cobrir o gel Calma gel Calma aqui ó Até aqui ó Não dá para saber Que tem Nada aqui ó Está tudo brilhante E agora Se eu colocar minha mão E afundar ela assim Vamos ver Olha isso Olha isso galera E Olha como é que ficou E agora Olha aí Ficou um gel Brilhante mesmo galera Ficou brilhante aqui ó No meio E agora vamos tentar misturar Vamos tentar misturar Aos poucos Vamos ver o que acontece Olha isso Olha aqui Olha aí galera Como que está ficando O gel super brilhante ó Olha aqui Que legal Ixi Olha aí galera Ficou uma parte verde Nessa parte toda prateada Tá legal Mas agora a gente vai ter que Misturar toda essa parte prateada Para que volte a verde né Vamos ver Aqui ó Olha aí Já está aparecendo a verde De novo Misturando Todo o glitter Com o gel Olha como está bonito Olha como está bonito Ficou uma cor super bonita Mais clara Assim Um verde água Um verde água brilhante Olha como é que está legal Não está muito interessante Está aparecendo um planeta terra Galera ó Olha aí No meio assim Parece que tipo um lago Numa parte de terra Mas vamos completar A nossa piscina De gel brilhante Super legal Vamos lá Continuando Misturando galera Vamos lá Misturando aqui Aqui Olha aí como é que está ficando Yeeey Vamos misturar Piscina de gel brilhante Do velhote Está ficando pronta Vamos ver Misturando aqui Olha como é que está Está legal hein Está bem legal Misturando aqui Essa parte Agora olha aí galera Ficou metade verde E metade prata E aí qual A metade que está mais bonita A metade verde Ou a metade prata Comenta aí nos comentários Qual foi a mais bonita Vamos lá Agora vamos misturar o resto Misturando Misturando Toda Essa piscina de gel Com glitter Ih Vamos lá Aqui Olha isso A parte verde Já ficou Praticamente Toda aqui E a parte prata Ainda está ali galera E olha aí Como parece um planeta Ficou muito diferente Está muito Assim legal Muito interessante Vamos lá Continuando aqui Vamos tentar Misturar aqui Essa outra parte Aqui ó Aqui Para deixar ela Toda prateada Com verde Olha isso Como que está Só tem agora Uma partezinha Ali Que é a prata Então Eu vou para aquela parte Tentar misturar ela Vamos lá Misturando Aqui Olha isso Como é que está Que engraçado galera Ficou muito diferente Da piscina de gel Que estava Olha aqui Ficou um gel brilhante Agora Olha que legal Olha aí Ainda tem aqui Deixa eu ver Se ainda tem para cá Ainda tem para cá Aqui Peguei essa parte E olha como que ficou A nossa piscina de gel Brilhante galera Está muito bonita Aqui Vamos chegar mais perto Aqui Olha aí Mais perto dá para ver Mais o brilho dela Olha aí Como é que ficou Super bonito Aqui Olha aí Olha como é que ficou O gel Muito interessante galera Vocês gostaram? Eu achei muito legal Muito divertido Ficou melhor do que eu pensava Eu pensei Que o glitter Tipo ia afundar No gel E quase não ia dar para perceber Mas dá para perceber sim Como está super brilhante E o verde com o prateado Ficou uma cor bem interessante Né galera? Vocês gostaram? E aí? Vocês preferem Antes ou depois Do glitter? Quem assistiu o vídeo O vídeo passado Deu para ver Que ela era antes Agora ficou uma piscina De gel brilhante Muito legal Muito divertido Muito interessante galera Eu gostei muito Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Olha mais perto aqui de novo Nossa piscina de gel Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso galera Piscina de gel brilhante Tchau